Você está vendo, sabe? Eu acho uma coisa assim maravilhosa, sabe? Não poderia ser melhor. Para familiares, amigos e admiradores, uma noite de reconhecimento e muita emoção. Eu venho aqui hoje, não só em meu nome, mas em nome dos meus irmãos também, dizer o grande, sobre o orgulho que nós temos do nosso pai. Não só como uma pessoa e um pai maravilhoso que ele é, mas também como um profissional e um artista que atingiu um patamar que a gente realmente não imaginava que ele ia chegar. O grande mestre, o Roberto Iga, além de ser um companheiro de trabalho, de longa jornada, falar dele é falar sobre o óbvio da capacidade, da categoria telúrica, da poesia fotográfica dele, do grande repórter fotográfico do seu tempo. Então, o Iga dispensa qualquer tipo de coisa. A exposição Um Olhar pode ser visitada até o dia 10 de dezembro, em horário comercial, no Espaço Cultural da Fertel, no Parque dos Poderes. Até dia 10 de dezembro, estamos aqui das 8h às 5h da tarde, recebendo o pessoal. E quem quiser agendar a escola, que eu já recebi algumas dicas aqui que vem, é no 3318 3842. Música 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 Enfim, chegamos ao final de mais um programa Edinho Neves, Exibido aqui pela TV e a Cultura, canal 4, também pelo canal 15 da NET, e vocês acompanham o programa pelas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo final de semana. Música Realização TV Educativa